A concorrência que nos desculpe, mas aqui a lapada é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a luta é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a luta é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a luta é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a luta é forte. A concorrência que nos desculpe, mas aqui a luta é forte. 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 E não me para em Luiz, com a treine do cerfone Tô lutando contra essa vontade de ligar Diz e dê seu nome e diz Te mandei mensagem desde dia Te mandei embora pensando que há E você jogou o ponto final Eu só queria chamar sua canção Confesso em você, eu tô mal E o Texas canta comigo assim Quem é o louco? Quem é o louco? Quem é o louco? Quem é o louco? Você me desfaleceu, querendo ficar Você se foi pra não ajudar E eu não sei Bora meu parceiro dos bombons Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Você me desfaleceu, querendo ficar Você se foi pra não ajudar E eu não sei Quem é o louco entre nós Convido Lucas, vai valer Alô, Bruno Valcate do Rei De Marapunga Bora, Valim Tô lutando contra essa vontade de lidar Eu disse, gente, beijo e te amo Mas eu disse, cara, vai lá Te mandei mensagem, disse, tive em real Te mandei embora pensando Você jogou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal Agora tô aqui sentado no chão Quem é o louco? 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 Você me desfaleceu, querendo ficar Você se foi pra não ajudar E eu não sei Quem é o louco entre nós Davi e o Vaqueri Bora, Matheus Cadê o Matheus? O melhor recordador atualizado do Brasil Gravando tudo E vai Bora, Matheus Vem, meu gerê Travando tudo Gabriel Censelinho do Zé Fune O LK Produção O Lucas Agalhães Vamos saber Você já foi de azer O meu contato Ah, revirou Toda a goreza de cima E não vi o pato Não vi o verde Não vi nada suspeito E mais o erro do errado É essa que faço do direito Ajuda a talha no escapou do meu olho Eu se esmergo com contato diferente Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra mim Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Ou se o grado de intimidade Tem o lado O mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder E você dá uma mensagem E você dá uma mensagem de brava Ou vai me perder E você dá uma mensagem de brava E você dá uma mensagem de brava Você dá uma mensagem de brava E você dá uma mensagem de brava E você dá uma mensagem de brava Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder E pra mim ver o grau de intimidade Você nunca vê, eu não sou de outra vez Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai... E você dá uma mensagem Fala, Ria! E pior que os pulmões é pequenos pulmões Vem no rei do camarote Gravando tudo Amanhã tá no YouTube Se eu ouvir diretamente do Texas Music Bar E vão mix O rei das gravações Eita farra, gente! Eita, Lucas, a galésia ao vivo Eita, Lucas, a galésia ao vivo Eita, Lucas, o rei do Marabunga O Carlos quer que for história Bora, velho, bora, Bruno Uma dose de saudade misturada Com paixão me deixa a dica E o quê? Opa, tá bem, boa! Olha que a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Já na hora de não ver Estou ficando louca E amor Falar para a ceira Que é toda pra mandar a gente A saudade é um terror O dia do céu Pro coração Saudade é uma doença Matadeira Castigo de coiticeira Na dica a vida inteira E cega a vida com a gajã Saudade é uma doença Matadeira Castigo de coiticeira A gente se entrega 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 Já na vale não ver Eita, Lucas, a galera Uma dose de saudade Misturada com paixão Me deixou de cabeça Quente e embri E a coração A gente se entrega Olha que a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louca Apaixonado Agora se tá machucado Estou ficando louca De amor Saudade pareceu Ele tem todo pra matar a gente Saudade, culpa é dia Saudade é um erro No coração Saudade pareceu Ele tem todo pra matar a gente Saudade é ruim Saudade pareceu Ele tem todo pra matar a gente Bate aí A gente se entrega A gente se entrega E sobe sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Lucas vai lá Lucas vai lá Eita Corra Pra Rondudo e Rony X Barra Zé E Xunga Lucas Agalhã Por você tem Juninho Silvio Rosário Tá no Sonho de Avento Lucas Agalhã Bora graça você tem Meu parceiro Chesco Bora dois Perpita não vai lutar A mãe dela A gente sabe que a filha é bandida Que faz sacana E só chega mais tarde E só chega mais tarde E o que? O navinha quer sentar Pros cria pé de putaria Então eu vou te dar E graças a toda delicinha Amanhecer o dia Ela só quer O navinha quer sentar Pros cria pé de putaria Então eu vou te dar O navio é toda delicinha Amanhecer o dia Ela só quer sentar Senta Cuzão tchei Senta Puxão tchei Senta Puxão tchei Puxão tchei Senta Olha cá Olha cá V Putakan Puxão tchei Puxão tchei Pedデumat Olha cá Senta E perdida não vai lutar Por a maldade do pai dela nem Sonha mãe dela nem sabe Que a filha é pã Que daqui vai sacando E saiu com as amigas E só volta mais tarde E só chega mais tarde E na minha quer sentar Pois cria, pede por tarito Gostosa, conta que ele sim Amanheceu o dia E ela só quer sentar E na minha quer sentar Pois cria, pede por tarito Então eu vou te dar Gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia E ela só quer sentar E senta Puxão de cabelo Vai tapar na raba Na hora que ela quer o rosto E saiu, viu? Senta Puxão de cabelo Vai tapar na raba Na hora que ela quer o rosto E senta Puxão de cabelo Vai tapar na raba Davi, o Raquel Senta Pepe, tá do paredão Vem aí, bó E suba a lua Pra tocar no Cláudio CD Cláudio CD Ele vem a atualização Vai tapar na raba Tua 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 Traga Tua Tua Diretamente do Texas Texas Deixa eu respirar um pouco E olha a gente nessa cama de novo O Vanderlei Cigano O que cê segue quando cê mete Na minha cara pra ter uma hora de chamar sua Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, eu gosto da conquista E agora é como eu fico O sorriso, o sorrudo Se eu venho aqui, eu consumo errado Pra viver, pra viver, pra voltar de novo E eu preciso aprender a falar, não pô Pra esse erro gostou E agora é como eu fico nessa cama O sorriso, o sorrudo Parei, Vanderlei Cola meu pedaço pra cablar de novo Eu preciso aprender quem dança ele Pra esse erro gostoso E calma, deixa eu respirar o fogo Nós só mudou E ela senta essa cama de novo E o que cê segue quando cê mete Na minha cara pra ter uma hora de chamar sua Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista E agora é como eu fico O sorriso, o sorriso, o sorriso A quem me acostuma, o ferrado Cola meus redaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não pô Eu preciso aprender a falar, não pô Pra esse erro gostoso E agora é como eu fico nessa cama O sorriso, o sorriso, o sorriso O sorriso, o sorriso, o sorriso E agora é como eu fico nessa cama Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não pô Pra esse erro gostoso Fora Chisco!